A redução do custo de energia elétrica no Brasil é consequência direta de uma das mais importantes decisões hoje adotadas por Vossa Excelência, a prorrogação das concessões, a redução de encargos setoriais e o aporte pela União Federal de R$ 3,3 bilhões. A proposta de prorrogação das concessões é fruto do aprimoramento do marco regulatório estabelecido em 2004, que concede tratamento específico à energia elétrica considerada velha, ou seja, aquela gerada por usinas que já tiveram grande parte de seus ativos amortizados ou depreciados, cujas concessões estão vencendo. Essa medida atinge dois grandes objetivos, assegura a continuidade da prestação do serviço e acelera os efeitos da modicidade tarifária. A nossa maior preocupação é aumentar o investimento público e privado, elevar os níveis de eficiência e ampliar a competitividade da nossa economia. Sabe que isso é crucial para que continuemos distribuindo renda, elevando o emprego e reduzindo a pobreza. Hoje, nós damos mais um passo decisivo nessa direção. Nós vamos realizar a maior redução nas tarifas de energia que se tem notícia neste país e que beneficiará tanto consumidores quanto empresários, trabalhadores, mas sobretudo a todos os consumidores, sem exceção. A redução do preço da energia é um dos pontos importantes da nova etapa do nosso modelo de desenvolvimento, com juros em níveis civilizados, câmbio equilibrado, inflação sobre controle, carga tributária mais racional, investimento em infraestrutura, estímulo ao investimento na produção, custo de energia mais baixo, investimentos em educação e formação profissional, nós estamos mudando as bases competitivas de nosso país.